Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar preparando um bacalhau, mas do meu jeito, tá? Eu tenho aqui pimentões amarelo e verde, tenho dois tomates grandes, tenho mais ou menos meio quilo de batata, um vidro de leite de coco, tenho aqui um quilo de bacalhau, eu já dessalguei ele, dei uma fervida, as cebolas, as azeitonas e vou estar colocando coentro também, tá? Só que o meu coentro, como ele fica congelado, ele vai para o final da receita. Então eu vou começar a receita pré-cozinhando as minhas batatas. Bem, nossas batatas já estão pré-cozidas, agora nós vamos montar o prato. Vamos começar colocando uma camada bem generosa de azeite e vamos montar. Vamos colocar um pedaço de bacalhau, uma batata, um pedaço de tomate, cebola e um pimentão. E assim por diante, até a gente encher aqui a nossa açade. Bem, já montamos todas as nossas camadas. Agora nós vamos colocar as azeitonas. Eu não achei a azeitona preta, tá pessoal? Por isso eu estou usando azeitonas verdes. A gente vai colocar aqui todas as nossas azeitonas, para ficar bem colorido. Eu peço para quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente. Eu gosto muito quando vocês comentam, tá? Agora vamos colocar mais azeite. bem generoso, tá pessoal? Aí o nosso azeite. Aí agora a gente vem com o nosso leite de coco. Vamos abrir aqui. Despejar. Vocês acham que vai ficar gostoso? E por último o nosso coentro. Vamos abrir aqui. O nosso cheiro verde, né? Vai dar um colorido mais especial. Como ele está congelado, ele fica meio difícil da gente estar distribuindo. Mas a gente distribui assim. Agora nós vamos cobrir com papel alumínio e levar ao forno mais ou menos por uns quarenta minutos. Vamos terminar aqui de cobrir. E quando ele estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá? Eu vou fazer um arroz e vou fazer também uma salada. Bem, o nosso bacalhau já está pronto. Eu vou servir para vocês. Espero que tenham gostado da receita. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!